Sim, tem alguém incrivelmente apaixonado por você e você vai saber quem é esse alguém, inclusive com letra inicial. Vai funcionar assim, a gente vai embaralhar, vai ler o que a espiritualidade tem para trazer para vocês por meio de nossas ferramentas e serão situações. Pode ser que você já esteja vivendo essa situação e isso vai te dar um despertar ou realmente é uma previsão que pode acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias na tua vida. Então é um despertar de consciência, é o enxergar os detalhes, então fica com a gente porque essa tiragem é muito especial e eu tenho certeza que a sua chave vai virar e você vai sim entender, confirmar e enxergar esse alguém incrivelmente apaixonado por você. Está preparado e preparada? Você está no Clarividência Online. Nesse momento é importante que você se alie em frequência conosco, decretando nos comentários. Deus, faço seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faço seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faço seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Meu amigo e minha amiga, vamos lá, vamos iniciar porque... Nossa, interessante. Vamos montar a primeira linha para a gente entender. A paixão acontece quando a gente passa também pelo processo de cura, né? Entende que nós não somos aquilo que nos feriu. A gente evolui, a gente aprende. Pode ter certeza, meu amigo e minha amiga. A partir do momento que você sinaliza para o universo que está pronta para viver o amor, o universo responde, tá? E te traz as possibilidades. As pontes e conexões são feitas. E como a gente se cura? Se colocando em condição, se colocando em posição, se colocando em movimento. A vida acontece, é em movimento. Já aqui, tá? Eu vejo aqui, essa carta aqui me despertou. Pessoas... Vamos lá. Primeiro cenário que eu vejo aqui, tá? São pessoas que possam gostar, curtir, né? De admirar paisagens. Por exemplo, pôr do sol, ou ir num mirante, ou em algum lugar, um prédio alto, né? Que tenha rooftop, que hoje está tão em alta, sabe? Apreciar, contemplar um pôr do sol. Em que, às vezes, a gente fala pôr do sol, a pessoa já pensa em bicho grilo. E não é bem assim, não. Quebra essa consciência, quebra essa crença limitante. Tem sim, claro. Você ir na montanha, escalar uma montanha pra ver, contemplar a natureza, fazer uma trilha. Ou ir pro rooftop de um hotel, né? Um prédio que tem visão panorâmica. Tem pra todos os gostos. O que eu quero que você entenda é que eu vejo aqui, desde fazendo uma trilha pra ir contemplar um pôr do sol, ou estar num ambiente, num mirante, eu vejo que alguém aqui pode se aproximar de vocês, elogiando a beleza da paisagem. Mas, claro, né? A pessoa não vai chegar e falar, nossa, você é linda, sem nem te conhecer. Não. Vai dizer que é linda a paisagem. Que não deixa de ser. Você é uma paisagem mais, né, meu amigo e minha amiga? É, mas você vai perceber que essa pessoa vai estar olhando você nesse espaço, nesse ambiente. Ou vocês se conheceram, conheciam alguém nesse ambiente recentemente, né? E você vai perceber que vai rolar ali uma atração, um flerte, uma troca de olhar. E essa pessoa pode começar a falar sobre os lugares favoritos na cidade, né? Você vai ver que o brilho dos olhos dessa pessoa vai revelar que o foco real não é apenas a cidade, a paisagem. E sim, um interesse maior em vocês. E vejo que essa pessoa pode até, se isso aconteceu, se você voltar. Essa pessoa pode estar tentando voltar nesse lugar pra tentar reencontrar você, tá? Mas como se fosse pelo acaso. Agora, se você optou fazer uma trilha, né, pra chegar até o pôr do sol, eu vejo que vocês nessa caminhada, nessa trilha, pode ter conhecido alguém ali, né, que também tá nessa mesma frequência de mudança de energia, de conhecer novos lugares, de desafiar o próprio corpo, os próprios limites. E isso ser um assunto interessante e criar aí um vínculo, um laço. E sim, meu amigo e minha amiga, isso despertar a paixão da pessoa e despertar a paixão em você. Tá vendo que a gente já iniciou a mesa, a paixão. Alguém pode ficar incrivelmente apaixonado por você num cenário assim? Sim! Isso tudo, tá vendo, com essa carta aqui só. Você tá vendo tanto de carta que a gente tá colocando na mesa e a gente vai continuar aqui desenrolando, tá? Mas isso acontece por quê? Porque você se colocou em movimento, porque você se permitiu, ah, vou conhecer um lugar novo, abriu um mirante, abriu um restaurante e tem vista panorâmica, vai ter um evento e é num lugar alto, né, num prédio que tem pra contemplar as estrelas da cidade, ou não, vou fazer uma trilha pra desafiar meu corpo, entender meus limites, me colocar em movimento, melhorar minha saúde. São N possibilidades, entende? Mas tudo gira em torno em se colocar em movimento, em se permitir ver pessoas, fazer com que o universo encontre essa energia até você, tá? Vamos lá, olha, sei por que eu vi esse prato aqui, esses pratos, essas louças, né, me veio aqui aula de cerâmica. Aula de cerâmica. Se vocês se inscreveram em uma aula de cerâmica ou receberam aí um convite pra ir a uma feira de artesanato, tá? Vocês podem conhecer alguém especial nesse ambiente, durante a aula, durante uma exposição, ou sobre, né, Porque às vezes esses eventos rolam, aulas coletivas, de demonstração, e essa pessoa que pode estar próximo a você e oferecer uma ajuda, tá? De maneira que, né, sendo sutil, pode rolar essa troca de olhar e essa troca de contato. Lembrando, meu amigo e minha amiga, isso não é uma sentença, não é porque a pessoa se sentiu atraída, se sentiu apaixonada. O que é a paixão? É o despertar, né? É o se sentir atraído. Paixão não é amor. Amor é muito mais profundo. A paixão, ela traz essa coragem, esse desejo, essa curiosidade. Não quer dizer que vai se desenrolar obrigatoriamente por um amor, mas tenha certeza, não se chega no amor sem passar pela paixão. Sem passar por esse estado de se sentir apaixonado, tá? Mas, como eu disse, não se chega na paixão, não se chega no amor sem passar pela paixão. Mas, não necessariamente, a paixão tem a obrigatoriedade de se tornar amor, né? Então, todos os dias, a gente pode se colocar em situação de se apaixonar por pessoas. E a vida é sobre isso. Apaixonar-se pela vida, pelo cotidiano, pelas pessoas. Isso cura, isso transforma. Eu vejo aqui também um festival de comida de rua. É um festival de comida de rua, uns fudge trucks. Vocês se depararem com uma pessoa experimentando pratos de diferentes barracas e puxar o assunto. Os próprios cenários estimulam com que alguém que esteja interessado puxe um assunto, né? Tem sobre o que puxar o assunto. Se você está num evento de fudge truck, aí você está ali no fudge truck de comida peruana. E aí a pessoa puxa o assunto, ah, você curte ceviche, aí começa, quebra o gelo, né, meu amigo e minha amiga. Então, essa pessoa pode aí chegar em você e fazer alguma referência sobre um prato, sobre o que tem ali dentro daquele fudge truck, né? Daquele evento gastronômico, de festival de rua, tá? Então, amplia essa consciência. Amplia. Vejo aqui também, ao ar livre, quem gosta de imagem, de captura de imagens. Eu vejo pessoas aqui que possam estar num grupo de fazer fotos ou até mesmo numa aula de fotografia, né? Querendo aí ampliar horizontes. Se vocês decidiram participar de uma aula de fotografia ao ar livre, ou estão servindo, né, como quando a pessoa, né, é voluntária para ser, né, modelo ali fotográfica, pode ser também, e dentro desse cenário vocês encontrarem uma pessoa que vai se sentir desperta e vai puxar um assunto. Então, se você, eu estou trazendo cenários e possibilidades, veja, em que que você se vê? Será que você esteve num cenário desses, um dia desses, recentemente, e realmente rolou essa troca? Essa pessoa pode estar apaixonada por você, sim, e está tentando criar uma oportunidade, ou não. Mas, realmente, eu vi, eu vi uma chamada do jornal, vi no feed aí de alguma rede social que vai ter uma feira de fãs de truque esse final de semana, gratuita. Acho que o universo está mandando, está mandando sinais. Acho que eu vou lá, vou lá ver de qual é. Olha a oportunidade. Para viver a paixão, a gente tem que se colocar em movimento. Tá bom? Não é dentro de casa assistindo Netflix. Claro, não estou falando que isso é ruim, mas são momentos e momentos. Acredito que se você se sente desperto a estar aqui e ouvir previsões com relação à paixão, a gente precisa entender que a gente precisa ser visto, a gente precisa se colocar em movimento. E o movimento provoca cura também. Porque, às vezes, a gente está ali, sentado, dentro de casa, assistindo Netflix, a cabeça fica ali, ruminando, às vezes, sentimentos passados, que não é onde mais você se encontra. O presente é o aqui e o agora. E a vida nos coloca em oportunidade. Animal de estimação. Que é melhor, deixa, para puxar assunto do que descer para passear com o cachorrinho no parque. Passear com aquele animalzinho de estimação. E aí você encontra a pessoa brincando com o cachorro. Claro que a pessoa não vai chegar, ó, o cachorrinho tem telefone, pelo amor de Deus, as coisas já evoluíram, né? Ou vai que a pessoa é engraçadão e solta uma dessas, né? Lembrando, cantada, flerte, não é obrigação de acatar. Mas a gente perceber que gera uma atração e desperta, né? Também faz bem para a gente, faz bem para a vaidade. Pessoas que moram, né, em vilas, ou que tem uma praça aí onde vocês moram, próximo à praça, né, dentro dessa comunidade, dentro desse condomínio. Um evento ali dentro da praça. É uma boa oportunidade para conhecer pessoas que no cotidiano a gente não fala, porque está na correria do trabalho, está indo para o trabalho, está indo para uma faculdade, está indo para o curso. E aí quando tem esses eventos, que eu vejo aqui, um evento numa praça, tá? Um evento cultural que envolve os próprios condôminos, ou o pessoal da própria vila, do próprio ambiente ali. e é como se tivesse havendo também uma apresentação, uma apresentação cultural, pode ser de dança, tá? Ou para crianças, né, uma apresentação, um teatro infantil. E ali, naquele grupo de pessoas, rolar uma oportunidade de paixão, sim, de alguém apaixonado. Ou até esse apaixonado te convidar lá no grupo, né? Às vezes ele usou esse evento como isca. Quem sabe você aparece lá e ao ver, ele não vai perder a oportunidade, tá? Agora, tem uma outra energia aqui, que aí, essa não tem nem como, né? Nem paixão, né? Apenas o conhecer. É o querer ser lá. Querer realmente, né, marcar o território onde eu estou apaixonado por você. Convidar para ir para uma vinícola ou algum evento de vinhos. Aí, minha amiga, minha amiga, É menu completo. Não tem nem como. Não tem nem como. Chamou para o vinho, né? Decreta nos comentários. A palavra tem muito poder. Decreto isso para a tua vida, meu amigo e minha amiga. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Pois bem, nesses próximos dias, ou até mesmo hoje, no próximo final de semana, surgindo o apaixonado, te convidando para um evento em uma vinícola ou uma feira de vinhos, feira de queijos frios e vinhos, degustação de vinhos, é mais do que paixão. Ele pode estar motivado pela paixão, mas ele vislumbra, essa pessoa vislumbra, assim, algo mais sério. Vislumbra algo mais sério, sim. Como também, aulas, sei que a gente atinge muitas pessoas aqui, são diversas realidades, e pessoas que curtem pintura, arte, e aí te convidar para um workshop de pintura, uma aula de pintura, uma exposição de arte, ou conhecer alguém, nossa, quero me matricular aí, vai rolar um final de semana, um curso de arte gráfica, ou de pintura mesmo, de tela, ou digital, vou me inscrever, está aí a chance de conhecer alguém, se apaixonar, ou alguém se apaixonar por você, em um evento assim. Outro, aqui, que eu vejo convite, tá? Vocês já podem estar conversando com alguém, e aí, é o sinal, de que essa pessoa, realmente, está nutrindo uma paixão, mais forte por vocês, é um festival, de cinema, ou pré-estreia, de algum filme, uma parada mais cult, tá? Ou mais local, porque vejo aqui, uma questão, de conversas inteligentes, pelo menos, que fluem, tá? E pode até ser, um festival de cinema, ao ar livre, me vê isso aqui, bem especificamente, tá? onde, às vezes, leva cobertor, leva um lanche, né? Ah, meu amigo e minha amiga, aí também. Aí, é o mesmo esquema do vinho, aí, é menu completo. O que que é menu completo? Entrada, prato principal e sobremesa, tá bom? Outra energia, que eu vejo aqui, tá? De se colocar em movimento, receber um convite, para um lugar desse, de alguém, que é notório, fazer esse convite a você, é assinar, embaixo, estou apaixonado, ou conhecer alguém, num espaço desse, e desenvolver uma paixão, que eu vejo aqui, e tá super em alta, pista de patinação, isso tá tão em alta, hoje em dia, não é, meu amigo e minha amiga? Os patins furaram a bolha aí, e eu vejo que pode rolar paixão e pista de patinação, e vocês notarem, alguém tentando aí, tá? puxar um assunto, ou querer te levar para um lugar desse, é uma boa, é um bom cenário para, para interação, né? E de uma certa forma, de uma certa forma, estimula o contato, o toque, né? Porque às vezes tem uma dificuldade, aí dá a mãozinha aqui, eu seguro sua mão para patinar, não é, acompanhar o ritmo, e acaba se tornando uma experiência divertida e leve, e aí você vai construindo o quê? Lembranças, e quando você vê, a pessoa se torna presente naturalmente, nesses pequenos detalhes, vejo aqui também, quem curte, tá? É muito específico, quem curte stand-up paddle, quem curte pedalinho, quem curte caiaque, tá bom? Quem curte aí, quem mora perto de lago, de lagoa, de rio, né? E tem essa possibilidade? Sim, vocês podem aí, tá? Conhecer alguém num cenário desse, e desenvolver uma paixão, ou ser convidada por alguém para ir numa atividade dessas, o que também é uma atividade que estimula o quê? O toque, né? É um, algo de contato, de uma certa forma, né? Ah, segura aqui, ó, o stand-up, ó, o caiaque, ó, faz o movimento assim, ó, assim, assim, é um movimento, é um movimento. Outra energia que eu vejo aqui de possibilidade para desenvolver a paixão, tá? Vamos encerrando a mesa, vai ter letra inicial de tudo que foi dito aqui, lembrando, pode ser nome, sobrenome, ou apelido, decretam nos comentários, eu me amo, e assim posso amar ao outro. Quando a gente se ama, a gente pode amar ao próximo, porque a gente reconhece o amor, e entende o que realmente nos faz feliz, o que nos faz bem, que não é o que pode fazer a outra pessoa bem, né? Porque o nosso mundo é plural, são milhares de pessoas, não é porque você gosta da cor azul que todo mundo vai gostar, as diferenças, é o que nos torna plurais, mas, claro, você pode encontrar alguém que gosta de azul igual você, e aí começa a sintonia, e aí começa a se descobrir, se rola, né? Uma química, uma física, e assim vai indo, né? Ai, minha amiga, minha amiga, então coloca nos comentários que a palavra tem muito poder. Eu me amo, e assim posso amar ao outro. Eu me amo, e assim posso amar ao outro. Outra oportunidade aqui de conhecer alguém apaixonado, receber o convite de alguém apaixonado pra ir, tá? Aula de meditação ao ar livre. É outra energia que pode estimular o contato, não é mesmo? Então, pode ser que vocês aí decidam participar de uma sessão de meditação ao ar livre, e aí chegando lá, percebe uma pessoa que já tá acomodada e uma posição confortável, e aí rola aquele flerte, aquela troca de olhar. E aí, meu amigo, minha amiga, ao final da aula, a pessoa pode vir puxar assunto, e aí, curtiu a aula, viu que você chegou, você é nova aqui, e aí vai indo, vai desenvolvendo, meu amigo, e minha amiga até remarcar, vai ter aula de novo no próximo dia, no próximo final de semana, você vai vir, eu vou vir, vamos se reencontrar, vamos, a gente se reencontra aqui, e aí, quem sabe, não reencontre, aí sim, rola uma troca de contato, a pessoa, ah, você tá lá no grupo também, ainda não tá, entra no grupo, e assim vai criando-se, o terreno pra paixão, paixão, e aí, olho no olho, conversa é olho no olho, tá, meu amigo, minha amiga, conversa pra despertar paixão, é olho no olho, vamos ver as letras, de tudo que foi mencionado, nessa conversa, tem oração, pra quebra de maldição, e quebra de demanda, pra participar, é simples, basta você intencionar, seu nome nos comentários, ou as tuas iniciais, se assim preferir, por manter a descrição, pode intencionar, pra alguém especial, também, tá, em específico, fique à vontade, vamos ver as letras, vamos juntos, nas letras, nós temos aqui, um W, e outra, não se auto-sabota, no sentido, ah, isso eu vejo muitas pessoas, ah, eu vou, eu vou cuidar de mim, ok, se a gente tem que cuidar da gente mesmo, mas, eu só vou, depois que eu, dar um exemplo, tá, você adequa a sua realidade, ah, eu vou perder 10 quilos, e quando eu perder 10 quilos, eu vou começar a sair, pra conhecer pessoas, não, não existe, ficar, bem, pra isso, não, você tá bem agora, a sua busca, por saúde, por estar melhor, como você, se sente melhor, já é, um ponto de atração, e você pode conhecer alguém, que tá nessa mesma sintonia, a paixão acontecer ali, para, de, arranjar desculpas, pra, adiar, o que pode acontecer hoje, porque, ah, eu vou perder 10 quilos, pra ir sim, conhecer alguém, então, quer dizer, que você quer se envolver, com alguém, que se, que só se interessa, pelo externo, apenas pela estética, e o interior, que você tem, que é incrível, que, isso, você carrega, com, mais ou menos, 10 quilos, tô trazendo um exemplo, tá, porque eu vejo, às vezes, eu vejo, essa auto, sabotagem, por aí, ah, eu só, vou ser feliz, quando eu tiver, com isso, não, você é feliz, ao curso do processo, você é feliz, aqui e agora, e quem, vai te amar, no futuro, vai se apaixonar, por você, agora, pra viver, um amor, amanhã, você tem que passar, pela paixão, do agora, e quem, vai se apaixonar, vai se apaixonar, do jeitinho, que você é, claro, ter apreço, ter capricho, ter o mínimo, de higiene básico, é sempre necessário, é, meu amigo, W, T, S, E, que, eu tô amando, essas energias, de paixões, porque do lado de cá, também, as energias, estão fluindo legal, quando a gente, movimenta, o universo, movimenta, né, temos um C, D, F, I, e, por fim, temos um R, meus amigos e amigas, saibam que a paixão, pode se manifestar, tá, de muitas maneiras, e quando alguém, está incrivelmente apaixonado por vocês, cada gesto e momento, se torna uma oportunidade, de conexão profunda, e lembre-se, de que o amor verdadeiro, se revela nos detalhes, nas pequenas ações, que falam mais, do que palavras, sejam abertos, sejam abertos, as possibilidades, que a vida oferece, tá, permitam-se sentir, e viver intensamente, cada momento, às vezes, o que mais desejamos, está no nosso lado, esperando apenas, uma chance, para florescer, então, não tenham medo, de se entregar, a paixão, pois é através dela, que as conexões, mais belas, e sinceras, se formam, tá bom, espero que essa tiragem, tenha ajudado vocês, a ampliar consciências, enxergar, além do óbvio, e se atentar, aos detalhes, são nos detalhes, que a vida acontece, bora para a nossa, lei de atração, perdão, vamos para a oração, de quebra de maldição, e quebra de demanda, vamos juntos, agora, Deus Pai, Todo Poderoso, eu me coloco, diante da tua presença, nesse momento, pois acredito, em tua palavra, e no poder, que há, no nome de Jesus, Oro, em nome de Jesus, expulsando, todo o mal, e não aceito, nenhum mal, em minha vida, ordeno, que saia, todo o mal, praga, inveja, maldição, e olho gordo, exijo, que saia, no poder, e autoridade, do nome de Jesus, Senhor Deus, te agradeço, e recebo, as bênçãos, e paz, em minha vida, Senhor, tu és, meu protetor, e meu refúgio, és, minha força, e vitória, peço, que retire, tudo aquilo, que não me faz bem, te peço, Senhor, que não permita, que chegue, até a mim, aquilo, que não vier, de ti, desejo, que tua vontade, se cumpra, em minha vida, e que se elas, não forem, as mesmas, que as minhas, desejo, que possa fazer, a tua vontade, pois sei, que tens o melhor, para a minha vida, fica comigo, Senhor, Jesus, meu Senhor, Deus, eu agradeço, e eu creio, no seu poder, espere, no Senhor, e se anime, Ele fortalecerá, o teu coração, espera, espere, no Senhor, pois Ele, é a luz, da sua salvação, o Senhor, é quem tem a força, para a sua vida, então, não tenha receios, Ele fará, os inimigos, caírem, você, será exaltado, você, será levantado, pois Deus, é a sua salvação, o Senhor, tornará, o seu pranto, em dança, o Senhor, irá, ter piedade, e virá, o seu auxílio, clame, ao Senhor, suplique, pois, Ele, anunciará, a tua verdade, não há mal, que chegue até você, a prosperidade, vem de Deus, creia, Deus, é por você, Deus, é por nós, hoje, sempre, assim, seja, a cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão, meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe, coisas vãs, é mal, o que tu tens, a me oferecer, bebe, tu mesmo, o teu veneno, ó, glorioso, São Bento, que sempre, me mostrou, compassivo, com os necessitados, fazei, que também, nós, recorrendo, a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio, em todas as nossas aflições, que em nossas famílias, reine a paz, e a tranquilidade, que se afaste, todas as desgraças, que sejam, corporais, temporais, ou espirituais, especialmente, o pecado, alcançai, São Bento, do Senhor, Deus, onipotente, a graça, que necessitamos, São Bento, dai-nos, a graça, de que, ao terminar, nossa vida, nesse vale, de lágrimas, possamos, ir louvar, a Deus, convosco, no paraíso, rogai, por nós, ó glorioso patriarca, São Bento, para que sejamos dignos, das promessas de Cristo, São Bento, libertai-nos do mal, São Bento, libertai-nos da inveja, São Bento, libertai-nos do medo, São Bento, libertai-nos do pecado, assim seja. Legenda Adriana Zanotto